Olá família palmeirense, viemos aqui depois da parada para a Copa América, esse mês de julho vai ser um mês que vai ter 10, 10 vídeos para falar dessa jornada do Palmeiras, vai ter 2, o pós e o pré-jogo do Shopping Rei, vai ter esse confronto agora contra o Inter, que vai ser a ida e a volta, vai ter o pré e o pós, vai ter 4 vídeos sobre o Internacional de Palmeiras e vai ter também para fechar o mês, Godoy Cruz e Palmeiras, também 4 vídeos, o pós e o pré dos dois jogos, então vai ser um mês bastante cheio, espero com bastante conteúdo e que vocês possam gostar. Pois bem, tanto tempo assim, um mês sem notícias do Palmeiras, o que a gente pode falar? Essa parada para a Copa América, a Copa América nossa que representou para o Palmeiras muito pouco, porque da mesma forma que não tivemos jogadores convocados para a seleção brasileira, por N motivos, por N preferências e mentalidades, tivemos o nosso zagueiro Gustavo Gomes muito bem pelo Paraguai, Paraguai do qual também foi eliminado pelo Brasil, Brasil campeão, e não sei se eu não ouvi, eu ouvi um total de zero fogo, zero festas, mas o importante é que quem comemorou foi feliz e gritou é campeão. Eu mesmo, sinceramente, o meu grau de empolgação nessa Copa América foi beirando ao zero, eu falo muito pelo meu vínculo com o Palmeiras, por torcer bem para o Palmeiras, esse amor pela seleção, se é que um dia eu tive, está bem para trás, e nem culpo também esse, o caso, o 7x1, que muita gente culpa isso, ah, parei de torcer para o Brasil no 7x1, ou até conheço pessoas que falam e deixaram de torcer quando perdeu para a Argentina na Copa de 90, ou na Copa de 98 que foi pseudamente comprada pela França, não, eu prefiro mais torcer para o Palmeiras, que é o meu time, seleção eu assisto, o meu grau de empolgação nessa Copa América, o Brasil foi campeão, foi um jogo contra a Argentina, que eu achei que a final foi contra a Argentina, Gostei, foi um futebol bem jogado, tudo, mas será que o negócio aqui, aquela festa efusiva, não sei o que, é os 200 milhões em ação para frente do Brasil, salve a seleção, não, isso aí para mim, eu acho que é, confete oportunista, minha opinião, você pode ter a sua, você pode vibrar também à vontade pela sua seleção, se você é brasileiro também que gosta da Argentina, torça também, então eu tento canalizar a minha torcida, somente para o Palmeiras, isso não é nada fanatismo, muita gente gosta de rotular por isso, apenas predileção, você pode ter a sua, você pode fazer para o seu time e para a seleção, seja feliz, então o importante é isso, acho que o futebol traga a felicidade, mas para mim não objetivou muita empolgação, aquela coisa, tipo, tenho que parar o que eu estou fazendo para ver o jogo da seleção, assisti os jogos decisivos, com os meus irmãos, a gente trocava resenha, entre nós, falando sobre o jogo, o jogo bem jogado, mas acho que é, acho que o futebol é bem isso mesmo, mas quando eu tenho o nosso time de coração, no caso o Palmeiras, a gente é diferente, rola emoção, a gente xinga o juiz, a gente fala para o nosso jogador jogar melhor, jogar, não jogar pior, então rola tudo isso aí, então, Copa América já foi, ainda bem que já foi, foi um mês bem cansativo também, porque sem emoção do nosso time, sendo você palmeirense, flamenguista, corintiano, são paulino, o bom é o nosso time mesmo, a gente não extravasa do mesmo jeito com a seleção, por mais que queiram descer goela abaixo, que nem Galvão Bueno, que tem que falar que tem que ter um novo herói nacional, Neymar não está? Ah, tem que, sério, tentar empurrar goela abaixo, Everton cebolinha, na boa, bom jogador, bom jogador, tem valor, tem potencial para até jogar na Europa, mas ídolo nacional, nossa, o Galvão Bueno faltava ter um filho, pelo amor de Deus, tá, ele ia para o ataque, mas olha o que ele fez, olha o que ele fez, não precisa disso, bom jogador, como também tem uma boa, Copa América também, Daniel Alves, 36 anos, todo mundo já está desgastado e tudo, jogou muito, para mim foi o melhor jogador brasileiro, teve Gabriel Jesus, jogou, evoluiu na competição, fez uma contra a Argentina e também contra o Peru, brilhantes partidas, foi, então dentro da bola jogada, jogou muito bem, Gabriel Jesus também, que não tem aquela coisa, também, já foi jogador do Palmeiras, então eu vou idolatrar ele, não admito que falam mal, o jogador não é mais do Palmeiras, ele é do Manchester City, então que seja feliz na sua jornada, eu prefiro focar o seu jogador que está no Palmeiras, no momento do Palmeiras, agradeço o que o Gabriel Jesus fez, não vou cuspir no prato, mas vamos deixar as coisas certas, né, aquela coisa lá, o meu jogador está lá, então não, nem é mais do Palmeiras, mas jogou muito, reconheço que jogou muito, muitos não reconhecem. Deixando a Copa América para lá, Brasil campeão, vamos voltar para o nosso campeão, Palmeiras. O Palmeiras, nessa parada, fez dois jogos, treinos, dois amistosos, perdeu para o Guarani e empatou com o Operário, acho que de Ponta Grossa, se eu não me engano, interior do Paraná, provavelmente seja, acho que está até na Série B, está fazendo até uma campanha boa, mas o Palmeiras está com um time totalmente mexido, várias substituições, Palmeiras foi lá, não foi boa a apresentação, e eu, sinceramente, esses amistosos de pré e intertemporada, eu acho errado porque a gente não apresenta nada de bom, porque é muito experimento, o que o pessoal gosta de falar, esses amistosos, é mais fácil a cachaça que você bebeu nas férias, nessa parada, para ver se sai, eu acho ruim transmitir esses jogos porque o técnico, com a transmissão da TV, fica meio que impossibilitado de querer dar um esporro, dar um ximbo em alguém que está fazendo um corpo mole, porque as câmeras estão em cima, você não vai se abrir normalmente com o seu jogador, então é por isso que eu acho. Os amistosos do Palmeiras, valeu isso para rodar o elenco, queria pegar um exemplo também do nosso time que compartilha o canal, o Corinthians também, fez jogos, jogos amistosos, mas também, vamos supor, teve o último jogo que perdeu para o Londrina, em Maringá, de que que serviu? Se fosse um jogo treino fechado, o técnico podia parar o jogo, ver a substituição onde o time está errando, mas você faz um amistoso aberto, para quê? Sei lá, você deixa muito, entre aspas, a vera ao jogo, você não consegue corrigir uma falha, então acaba não sendo proveitoso, esses amistosos também são totalmente inúteis no quesito melhorar a equipe, você bota os caras todos cansados na cachaça para jogar, não vai fazer nada, então aí fica muito fácil culpar, fulano tal é ruim, fulano de tal não presta, eu sou mais a favor, nesse caso, de treinos fechados, para quando chegar na partida valendo, cada um sabe o que tem que fazer, corrigir os erros, mas treino aberto para a TV, pelo amor de Deus, você, sei lá, então, eu acho, nesse ponto, Palmeiras e Corinthians, eu acho que falharam nesse ponto, não precisava, abrir treino não, deixa fechadinho, se for lavar roupa suja, vamos se xingar, vamos se cobrar, mas ali, na hora do jogo, a gente se joga, se entrega e ganha. Já tentando focalizar no pré-jogo desse confronto, Palmeiras e Inter, o Palmeiras é, eu acho que, no meu jogo em casa, tem que fazer essa obrigação, mas tem que vencer mesmo, eu acredito que vença, mas se for equiparar as duas equipes, o Palmeiras tem o melhor momento, é líder no Brasileirão, disparado, vai 5 pontos para o segundo, então, 9 pontos para o terceiro, é coisas que o Palmeiras tem que saber administrar, não ficar em salto alto, não deixar o ímpeto cair, porque os adversários vão estar atrás, vão estar babando, o Inter tem uma boa equipe, então, mas, para o Palmeiras poder ser melhor, o Palmeiras fazer ser melhor, tem que jogar bola mesmo, deixar essa canseira, essa tiriça, desse mês da Copa América para trás e poder jogar bola, que o Palmeiras apresentou nos três, o Palmeiras começava assim, muito ímpeto, muita força, aí baixava o ímpeto, o outro time pequeno, no caso, um Guarani e um Operário, vai lá, com aquela vontade, tem o que ganhar do Palmeiras, vai lá, arranca um empate, uma vitória, então, o Palmeiras tem que abrir o olho para times que são de menores valores, não poder deixar se superar e ganhar da gente, e o Palmeiras, isso tem, tem, e vai ser um ótimo jogo também, o grande jogo vai ser sábado, que vai ser o dos nossos outros vídeos sequentes, o Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, Morumbi, outro jogo muito importante que o Palmeiras tem que vir com força máxima para poder ganhar também, que tem mesmo o peso, a importância de um mata-mata, o Palmeiras não pode vacilar, e ganhar do Morumbi sempre é bom para você se impor e aumentar a nossa freguesia que o São Paulo tem com a gente, o São Paulo eliminou a gente no Paulistão, mas, mediante a dois empates sofríveis em 0x0, o São Paulo não ganhou do Palmeiras, e há tempos, há anos, não ganha do Palmeiras, então o Palmeiras tem que manter esse mesmo nível, tá bom, tá muito bem, o time está encaixado, hoje dá para falar do goleiro ao ponto de esquerda do Palmeiras, qual é o time base, alguns saíram, outros chegaram, mas eu acredito que o Palmeiras vá fazer a partida boa, e que possa sair vencedor, e seria bom até fazer uma marcha confortável de gols, para, no caso, pegar e já ir mais tranquilo para o jogo da volta em Porto Alegre, porque lá vai ser mais difícil mesmo, então tem que fazer acontecer para agora, para depois ficar um pouco mais suave, buscar resultado lá fora é muito mais complicado, já nos confrontos contra o Godoy, o que vai ser ao contrário, vamos jogar primeiro lá, para depois decidir em casa, já é bem melhor, bem mais confortável, você poder jogar lá e decidir em casa, é o que eu acho, o que eu prefiro mais, o Palmeiras se sente melhor com o Felipão, é assim, o Palmeiras tenta segurar o primeiro jogo e decidir no segundo, sendo o segundo em casa, o Palmeiras, por tudo, por apoio da torcida, pela força do time, o Palmeiras consegue coisas melhores. Então, pois bem, é isso então, fizemos aquele levantamento da parada do Palmeiras, os amistosos, úteis e inúteis, cabe cada um decidir se foi, Copa América, essa passagem toda, a participação do Gustavo Gomes, que teve na Copa América, dentro das limitações da seleção do Paraguai, foi brilhante, a seleção do Brasil, que teve, foi, tido nisso, foi com o mérito campeão, por mais que seja o choro do Messi, mas foi merecido, jogou o futebol para isso, evoluiu na competição, então é isso, vamos ficar agora, na expectativa do jogo, que o Palmeiras possa ganhar do Inter, ganhe do São Paulo, e que ganhe também do Godoy Cruz, nesse mês. O mês de julho está só começando, então vamos lá, vamos torcer para o nosso verdão, e que possamos sair vencedores dessa jornada, então, um abraço a todos e, vamos Palmeiras!